Olá ticas! Eu ando meio sumida, né? É que eu tenho um certo probleminha na garganta, que isso faz com que inflame constantemente e eu fique resfriada com muita facilidade. E por conta disso eu demorei uma semana sem postar vídeo, eu estava muito doente e quando eu postava era sem a voz. Mas também esse vídeo também é para dizer que talvez eu não vá continuar com o canal. Eu estou tendo pouco tempo para atender os nossos interesses e eu particularmente acho chato fazer esperar. Então, isso significa dizer que talvez esse possa ser o nosso último vídeo juntos, mas eu gostaria de agradecer aos 500 e poucos inscritos no nosso canal. Eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz, estou grata a todos, porque a gente sabe que existem muitos canais no YouTube, mas poucos conseguem a devida atenção que almejam, né? E eu estou feliz por nosso canal ter alcançado essas 500 e poucas pessoas. Então, vamos lá! vergonha! Alice havia sido subjugada e a paz havia voltado ao Países Maravilhas, mas o pátio voltou a ter muita gente. Henry e Quente haviam retomado o duelo. Henry e Quente, parem! Sinto muito, sinto muito, mas temos que acabar com isso como é devido. Devo castigar o meu mal educado companheiro por distrair a rainha. O quê? Vamos, Henry! Henry se aproximou de Quente e o apontou à espada. Quente recebeu o ataque de Henry com facilidade e contra-atacou com mais força. seus ataques apenas têm força. Comparado com os seus, todos são. Quente recebeu o ataque de Henry com facilidade e contra-atacou com mais força. Mas isso não significa que vai me vencer. Erro e se pôs em posição e voltou a atacar Quente. Quente recebeu o ataque de Henry com facilidade e contra-atacou com mais força. Quente recebeu o ataque de Henry com facilidade e contra-atacou com mais força. Quente continuou recebendo os ataques sem nenhum problema. Que mal! Henry se preparou e atacou de novo. As espadas chocaram e saltaram faíscas prateadas. A batalha ofensiva e defensiva se prolongava. Uau! Parecia que estava ao mesmo nível de habilidade. Embora Quente parecia estar ganhando a competição de força. Fez Henry retroceder que tinha uma expressão de angústia. Henry acabou tropeçando diante da determinação do seu oponente. Ah não! Henry cambaleou, mas pôde bloquear o seguinte ataque. As espadas se entrechocaram fazendo o som agudo. Só era questão de tempo que ele perdesse diante do poder de Quente. O que devo fazer, Henry? Deve saber fazer sua decisão. Chessaire... Chessaire se aproximou de mim flutuando com um copo de chá. Deve tomar uma decisão e ser dona de seu destino. Comovida por suas palavras. Olhei os dois e respirei fundo. Por favor, Henry, vença! Henry abriu os olhos como pratos quando escutou minhas palavras. Te disse que tivesse cuidado. Tendo dito aquilo, Henry relaxou seus joelhos. E se arrodeou pela vez que Quente se aproximava. Não encontrando uma força que ele apoiasse, Quente perdeu o equilíbrio e sua espada acabou no chão. Enri agarrou sua espada e golpeou o Quente. Com um punho. Se ouviu um golpe surdo. Quente cambaleou e caiu. Creio que acabamos. Henry apontou para Quente com sua espada no chão. No pescoço, quer dizer. Quente pôs o rosto de sofrimento e suspirou. Sim, admito minha derrota. Então, Quente se levantou agarrando-se e se aproximou. Fez uma reverência e a rodeou. Majestade, eu gostaria de cancelar nosso compromisso. Acredito que há alguém melhor para você. Este veio, se aproximou e tomou minhas mãos. Dará a honra de casar comigo, Megan? Sou suficiente para você? Eu quero você. Quero que comece um novo futuro comigo. Beijou as minhas mãos. Impressionou sua testa sobre essas como se estivesse rezando. Eu também quero estar contigo, Henry. Megan. Henry se levantou e me deu um forte abraço. Me abraçou com tanta paixão que quase me deixou sem respiração. Chessire anunciou alto. Aprovo este matrimônio. As pessoas que nos olhavam começaram a aplaudir e a gritar de alegria. Queridos cidadãos, felicitem nossos novos reis e rainhas. Rei e rainha nossa. A multidão começou a aplaudir e a escutar as palavras de Chessire. Olhei para Henry. É como um sonho. Não é. O acaso vai se converter em um sonho. Nem fale. Ele acarrou minhas mãos e tocou meus dedos. Colocou um anel em meu dedo. Naquela noite, mudei meu quarto de solteiro por um de matrimônio. Isso é um pouco vergonhoso. Senhor Henry, vai demorar um pouco. Continua na celebração só para cavalheiros. Oh, entendo. Observei como a criada ia embora e sentei na cama. Me sinto aliviada, mas também um pouco decepcionada. Sentimentos complexos. A cama da rainha era muito grande para só uma pessoa. Estando deitada descansando, vi como se algo passasse pela janela. O quê? O quê? Era a luz e um espírito de vagalume. O que faz aqui um espírito? Abri a janela com um sentimento estranho. Oh, Henry. Vi um rosto familiar debaixo da janela. Silêncio. O grande coelho estava ao seu lado. Baixei a voz o tanto quanto pude. O que aconteceu? Sua festa. Eu fugi. Queria te ver tão logo como me fosse possível. É porque estamos casados? Eram as mesmas palavras de sempre, mas parecia mais doce. Desce. Quero que falemos um pouco a sós. Claro, mas já não temos que nos esconder. Por que não? Eu gosto assim. Parecia um pouco envergonhado, mas me ofereceu sua mão. Vem, Aile. Suas palavras me lembraram o primeiro dia que me tirou do meu quarto. Não estou segura do que quer. Dei uma olhada rápida ao redor e saltei tal e como me disse. Montamos sobre o coelho como sempre. E fomos ao palácio dos espíritos. Ó, como estão todos. Quando se deram conta de que estava ali, os espíritos saíram dos arbustos. Aqui foi onde eu te jurei que eu te protegeria. Eu me pôs sua mão sobre minha cintura e me sussurrou ao ouvido. Assim que pensei que deveria voltar a fazer meu juramento aqui. Por isso estamos aqui. Eu me parecia um pouco envergonhado e fechou os olhos. Normalmente não faço essas coisas. Beijou minha mão esquerda onde tinha um anel de compromisso e apoio sua cabeça como se rezasse. Eu te amo, Aileen. Eu dou obrigada a todos os deuses existentes por me deixar estar contigo. Eu também. Senti seu calor em minhas mãos e esse calor chegou até meu coração. Sempre te protegerei. De todo o mal e miséria. De tudo o que possa te fazer dano. Aileen. Beijou gentilmente o dorso de minhas mãos. Um doce sentimento recorreu meu corpo e me deixou tonta. Meu coração se acelerou num instante. Eu também quero te proteger. Não sei quanto posso servir de proteção, mas... Sim. Protegemos este mundo juntos. Ele se levantou e me abraçou com força. Te amo. Sussurrou com um doce suspiro e aproximou seu rosto. Fechei os olhos e seus suaves lábios me beijaram docemente. Enquanto a luz das bênçãos os rodeava. Para vocês uma boa noite. Beijos da Megan Ailey. Tchau. Tchau.